E aí pessoal, aqui é a Pumpkin trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Mod. Hoje eu estou em Hogwarts porque eu vou ensinar magia pra vocês. Não, 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 brincadeira, eu não vou ensinar magia. Mas eu conheço o Mord que ensina, que é o Harry Potter Universe. Eu vou estar mostrando aqui, com a minha vassoura, ela é um pouquinho difícil de controlar. E o primeiro item que ele adiciona são comidas. Vou tirar esses negócios daqui. Comidas, né? A gente tem aqui quatro tipos de comida, né? Tem os feijões de sabor, que são aqueles feijões que são bem famosos hoje em dia. As pessoas provam ele sem saber o sabor, pode ter gostos bons e gostos ruins também. Tem o suco de erva daninha, que é aquele suco. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Os três aqui, os quatro, né? Tem esse aqui, né? Eu vou até mostrar os feijões. Quando a gente clica no botão direito, ele vai aparecer aqui. Eu não sei se funciona no criativo, mas eu vou botar no survival. A gente quebra e a gente consegue vários tipos de feijões. E a gente come, né? Tem vários feijõezinhos aqui. Adicionamos aqui também. Também tem a cerveja manteigada, tá? Que ela dá pra ser tomada. Quando a gente bebe ela, a gente fica com náusea, tá? A gente fica bem bêbado mesmo. Eu vou tirar a náusea aqui. E também tem o chocolate frog, que é o chocolate sapo. A gente pode simplesmente comer ele. Não dá pra me comer aqui porque eu não tenho... Não tô no survival, né? Tem essa aqui, como eu te falado, né? O suco de erva daninha. Que é aquele suco. Eu vou até ver se eu mostro uma cena dele aqui pra vocês. Que o Harry, ele bebe pra poder respirar embaixo da água, né? Isso daqui da respiração, embaixo d'água. A gente vai dar pra tomar aqui. A gente consegue respiração aquática, né? Tá. Agora, a gente também tem... Quatro tipos de coisas aqui, que eu vou mostrar todas elas. Que são o espelho erizado. Que é esse espelho aqui. Quando a gente clica com o botão direito nele, ele dá a pedra filosofal, entendeu? Não importa tanto que a gente veja o que a gente aperta. A gente vai ganhar várias pedras filosofais. A gente também tem o cálice de fogo, né? Que é esse daqui. Pode ver. Não sei se ele faz algum efeito. Não custa que descobriu o efeito que ele faz. E também temos o chapéu seletor. Que é aquele chapéu lá que escolhe quem vai pra cada tipo de casa, né? E quando a gente aperta shift, clica com o botão direito, ele dá pra gente a espada de Gryffindor, né? Que é uma espada bem forte aí, né? A espada da Gryffindor. E também tem um baú. Esse baú é bem conhecido. Porque ele mostra aquilo que a pessoa tem mais medo, né? Faz a pessoa vencer o medo dela. No caso aqui, vai sair um dementador. Sai um dementador, vocês não viram? Porque tá no... Deixa eu botar aqui no normal. Sai um dementador de dentro dele, ok? Quando a gente fecha, ele volta. Por quê? Porque esse aqui foi o que o Harry Potter viu, né? Que ele tinha muito medo de dementadores. A gente também tem a mão da Glória, né? Que é essa mão aqui. Que era aquela mão bem sinistra mesmo. E quando a gente coloca no Survive, a gente chega perto dela, a gente leva dano, né? É uma mão bem horrível, né? Dá até medo de olhar pra essa mão aqui. Tem a Pensieve, que é esse daqui. Que é aquele negócio lá. Eu não sei muito bem. Eu não lembro o nome em português. Porque faz um tempão que eu não vejo Harry Potter. Me desculpem aí se eu não sei o nome. Mas é aquele negócio lá que a gente vê... Dá pra colocar as memórias, né? Aqui dentro. Uma coisa assim. E também tem esse outro aqui, que é a mesma coisa que aquele ali. E a gente também tem o medalhão de Sonserina. Que é esse medalhão aqui, ó. Esse medalhãozinho aqui. Tem uma história toda por trás desse medalhão, mas se vocês quiserem saber, é só pesquisar. Tem o ovo dourado, que eu não recomendo que vocês abram ele fora. Eu vou até botar, se preparem, baixa o volume aí que vai dar. É, dá esse barulho aí. Quando a gente bota debaixo d'água, e a gente clica com o botão direito, ele não faz... Tipo, ele não vai fazer aquele barulho. Mas vai cantar uma musiquinha, né? Uma música que eu acho que é uma sereia que canta. Uma coisa assim. Eu não vou clicar aqui, porque senão vai dar barulho aí no vídeo, né? Pra não fazer muito barulho. A gente tem também o diário de Tom Riddle. A diatema da Rowena Ravenclaw. Não sei como é que se pronuncia. E tem o troféu tribruxo, né? Quem vence, né? Essa competição ganha esse troféu aqui. Deixa eu mostrar pra vocês todas as três coisas. A diatema também. E o livro, né? São todos esses três aqui. Isso aqui eu acho que é mais pra decoração. Ele não tem nada muito... A gente também tem a taça de Helga Hufflepuffs. Que era uma taça mágica, né? E tem a bola de cristal. Daquela professora de magia. De coisas que tinham a ver com o futuro. Essas coisas assim, né? São essas duas aqui. Também tem a capa de invisibilidade. E o vira-tempo. Não sei se vocês lembram. Quando a gente aperta com o botão direito, né? A gente fica invisível. Só fica aparecendo meu óculos aqui. Até tirar a gente ganha aqui invisibilidade. E tem o vira-tempo. Que ele literalmente muda o tempo. A gente clica com o botão direito. Não acontece nada. Mas se a gente clica com o botão direito e aguenta... Fica de noite. E depois... E fica de dia. A gente também tem uns itens aqui do quadribol, né? Aquele jogo famoso do Harry Potter. Que são os três tipos de bola. Né? São essas daqui. E tem o taco. Né? Pra jogar. E esse taco, quando a gente coloca... Aqui eu coloquei um porco só pra mostrar pra vocês. A gente dá um hit nele. E ele vai muito longe, ó. É muito forte esse bastão. E eu acho que serve pra jogar o quadribol mesmo. E tem aquela bolinha, né? A mais difícil de pegar. Que é aquela que tem asinhas. Tem essa daqui também. Que eu acho que é só no... No normal mesmo que funciona. E tem a maior de todas. Tem alguma coisa morrendo aqui. Também tem o livro mágico. O livro monstro. Né? O livro mágico é aquele que... Ele voa pela... Deixa eu botar aqui no... Que ele voa, né? Pela biblioteca. Um livro bem doidão aqui que sai voando. Tem... Ahn... O livro monstro. Que é esse aqui. E quando a gente coloca no survival... Ai... Ele dá dano. Vocês viram que ele deu dano aqui. Também tem o mapa, né? Do maroto. Que é esse mapa aqui. Eu não sei pra onde que ele leva. Ele com certeza leva pra algum lugar. Se vocês quiserem seguir e encontrar alguma coisa aqui. Usem esse mapa. E tem também... O medelhão de prata. Pra se transformar no lobisomem. Clica com o botão direito. E a gente vira... Um lobisomem mesmo. Só que o ruim é que ele... O ruim é que ele não funciona. Tipo, vai ficar muito ruim. A gente tem que apertar F5 pra poder mudar a visão aqui. Senão não dá pra enxergar direito, né? Bom, a gente também tem... Os veículos, né? Que é... Como eu tinha mostrado no começo do vídeo. A vassoura. Aquele carro voador. Tem a motocicleta. E tem essa outra motocicleta com o negocinho do lado. Vou estar mostrando tudo pra vocês, ó. E dá pra andar em cima deles, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Dá pra andar em cima. É bem fininho, assim. É bem rústico mesmo, mas... Dá pra quebrar um galho aí. E ela anda bem rápido mesmo. E... Eles estão vivos, tá? Se a gente quebra... Ela fica meio que se mexendo. Mas... Ela dropa... A vassoura. O que não faz nenhum sentido. Mas tudo bem. E tem a vassoura também, né? A gente clica com o botão direito. Cadê a vassoura? Aqui. E a gente... Ela voa, mas ela não... Ai, ai. Ela é muito rápida. É difícil de controlar ela. Igual no filme mesmo. E ela voa só em um lugar plano. Ai, mas Pumpkin, tu tava num lugar alto na hora do vídeo. Mas é porque eu coloquei ela num lugar alto. Não significa que ela vai subir, entendeu? Se eu colocar... Dependendo do lugar que eu coloco... Ela vai... Ela vai ficar nessa mesma altura sempre. Ela nunca vai mudar. E é meio ruim isso. Mas... Dá pra quebrar um galho também. Dá pra... Pelo menos ter uma vassoura aí. Também tem o livro da ressurreição, né? Deixa eu mostrar aqui. Cadê o livro da ressurreição? É esse aqui. É o livro de ressurreição. Que quando a gente clica com o botão direito... Ele ressuscita, né? Ele mostra uns fantasminhas que tinha no filme também, ó. Três tipos de fantasmas, né? E dá pra matar eles também. Eu não sabia que era possível matar um fantasma, mas dá pra matar um fantasma. A gente também tem o dente do basilisco. Que era aquela cobra gigante lá. Que é tipo de uma presa, né? Da cobra. Tem as chaves voadoras. Que é essa daqui. Vocês podem ver que ela tá voando. E essa outra aqui. E tem um item bem legal. Que era uma bolsa que a Hermione tinha. Pra gente... Pra guardar itens variados, assim. Cabia de tudo dentro dessa bolsa. Dá pra colocar tudo ali dentro, ó. Tudo que vocês quiserem guardar. Tem uma motocicleta pra guardar. São oito lugares disponíveis, tá? Também nós temos aqui o pedaço de vidro. O lembrador. E a meia do elfo doméstico. O pedaço de vidro. Era um pedaço de vidro lá. Que o Harry Potter via a mãe e o pai dele, tá? A gente clica com o botão direito. Ele traz pra gente o Dobby, né? Que é um elfo doméstico. Pra quem quer ter um Dobbyzinho aí de estimação. Tem esse Dobby aqui. E tem a meia. Eu não sei se a gente clicando quanto a direita te dá a meia pra ele e ele vai embora. Eu não sei. Mas tem a meia lá que a gente dá, né? Que é o presente que a gente dá. Pro Dobby pra libertar ele. E tem também, né? O que eu tinha acabado de falar. Que era o lembrador, né? Esse lembrador aqui. Ele é tipo um negocinho aqui. Uma bolinha. Sei lá. Uma bola que faz a pessoa lembrar. De alguma coisa, né? Um bruxo lembrar do que ele tinha que fazer. Se ele esquecer de alguma coisa. Ela ficava vermelha. Não sei se vocês lembram dessa parte aqui. E também nós temos aqui. O craftador de varinhas. Que ele é bem legal. Ele não é difícil de mexer. Embora pareça, né? Ele funciona assim. Vocês vão precisar encontrar esses itens aqui, né? Ah, e lembrando. Quem não souber craftar essas coisas aqui, né? Que é a primeira vez que tá vendo o mod. Baixem aí o mod. Mod das receitas lá. Eu esqueci o nome agora. Ele mostra todas as receitas pra vocês. Clicando com o botão direito. A gente consegue botar ele aqui. A gente clica com o botão direito em cima dele. Gente, vocês vão precisar de dois itens aqui. Ou vocês podem fazer esse stick de madeira de carvalho. Ou esse aqui de eucalipto, né? Que é esse aqui. E também vocês vão precisar de um pó mágico, né? Pó de poder mágico, uma coisa assim. Que ele serve pra dar o poder à varinha mágica. Então, a gente vai usar esse aqui mesmo. Colocando no direito. Não pode ser no esquerdo. No direito. Tem que ser no esquerdo. Aliás, eu falei errado. Coloca o Magic Power Rolder embaixo. Que é esse aqui. Eu coloquei aqui 20. Mas são 10 pra cada varinha. Então, eu vou fazer duas varinhas aqui, ó. Aqui já dá pra fazer duas varinhas. E vocês vão precisar de vários itens aqui. São... Pera aí. Deixa eu ver se eu acho. São cinco tipos de itens. Não. Seis tipos. São seis tipos de itens que vocês vão precisar. Vocês vão precisar de pena da fênix. Vocês conseguem ela matando uma fênix. Vocês vão precisar de uma teia de acromândula. Que era aquela aranha lá. Do Harry Potter, né? Não sei se vocês lembram. Aquela aranha gigante. Vocês vão precisar de uma pena de hipogrifo. E... Um pedaço de coração de dragão. E um pelo de unicórnio. Cada um desses itens faz uma varinha diferente, tá? Vou até mostrar aqui, ó. A gente coloca aqui. Ela vai começar a fazer. Quando carregar tudo, vai aparecer uma varinha aqui. Tem que esperar um pouco. E pronto. A gente tem a nossa varinha. Isso funciona com todas, tá? Vou até mostrar aqui. Vou fazer uma de dragão pra vocês. Ó. Vocês viram que agora vai acabar. Porque é dez pra cada varinha. Ok? Ó. Acabou aqui, né? O estoque. É bom colocar um em 64. Que dá bastante. Dá pra fazer bastante varinhas aí. Agora eu vou mostrar aqui. Tá dando problema aqui. Por quê? Porque tem conflito de mods aqui. Lembra aquele mod que eu acabei de falar das receitas? Então. Esse mod, ele dá conflito nos controles. Eu não consegui mudar os controles aqui. Ontem eu consegui mudar os controles. Eu não sei o que aconteceu. Que eu não consigo mais. Vou redefinir aqui pra G. Essa tecla G aqui é a tecla que a gente aperta pra ver as receitas. E ela também tem aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ela tá aqui também, ó. Craft Guide. Lembrei aqui o nome. Então. Ela dá problema. Então. Isso aqui são dois botões que vocês vão ter que definir. Se vocês conseguirem modificar aí. Pra colocar os tipos de... De feitiços que dá pra fazer. Vocês vão ter que apertar um determinado botão. E, clicando com o botão direito. Vocês vão fazer o tipo de... De feitiço aí. E do ladinho esquerdo. Não sei se vocês estão vendo ali. Onde tá escrito Reparing. Não sei o nome ali bem. Mas é pra vocês verem o tipo de feitiço que vocês vão lançar. Ok? E por último a gente tem os mobs. São 24 tipos de mobs. Ok? Vou mostrar todos eles. Pra vocês. Primeiro a gente tem... Esse... Dragão aqui. É enorme. Eu não sei se dá pra montar nele. Deixa eu ver. Não dá. Não dá pra montar. Olha. Ai, dá. Dá pra montar. Só que ele voa pra frente. É bem bizarro. Bom, eu tive que vir aqui pra um lugar mais aberto pra mostrar pra vocês os mobs, né? Aqui na casa do Hagrid, como vocês estão vendo. Inclusive esse mapa que eu tô usando aqui pra mostrar o vídeo vai estar na descrição desse vídeo, tá? Pra vocês baixarem, se vocês desejarem aí. E eu vou mostrar aqui, ó... A Negini. Negini. Eu não sei a pronúncia certa. Que era a cobra do Voldemort. Deixa eu botar aqui. Que era a cobra do Voldemort. Que é essa cobra aqui. A gente também tem a acromântula, né? Que era aquela aranha. Não sei se vocês lembram. A aranha Aragog, né? Que tinha. Que era a aranha do Hagrid também. Que é essa aranha gigante aqui. Tem também o dementador, né? Dementador. Que é igual aquele lá da caixa mesmo. Só que esse daqui não precisa da caixa pra ter ele. Tem a fênix. Que é a fênix mais feia que eu já vi na minha vida. Ela é muito feia. É que ela tá pegando fogo, mas ela é muito feia. Tem o hipogrifo. Que é esse aqui, né? Aquele grifo lá. Não sei se vocês lembram do Bicuço, né? Que era o hipogrifo do Hagrid também. Tem o lobisomem. A gente também tem aqui aquele cachorro de três cabeças. Que era o Fofo, se não me engano o nome dele. Tem o basilisco. Que é aquela cobra enorme lá, né? No começo do... Acho que foi no primeiro filme. Que é essa cobra gigante aqui. Tem também o Nogtail, que é um porco. Que tinha lá no Harry Potter. Tem essa cobra de três cabeças aqui. Tem o Troll, que era aquele ogro gigante bem feio e bem burro que teve na... Tem esse bichinho aqui que me desculpem aí os fãs de Harry Potter, mas eu esqueci o nome dele. Vai estar aí aparecendo uma imagem dele, vou estar mostrando. Tem também o Pixie, que é aqueles duendes azuis bem atentadinhos lá que ficavam fazendo arte, né? Não sei se vocês lembram. E tem o... Bom, Truco, que pra quem viu, né? Animais Fantásticos e Onde Habitam, que foi lançado esse ano, eu já vi esse filme. E tem esse bichinho aqui, que é uma plantinha. Só que no filme é bem diferente, ela é verde. E bem pequenininha, é um bichinho de estimação mesmo. Uma plantinha de estimação. Também tem o Elfo Doméstico, que é esse daqui. São vários elfinhos que dá pra ver. Que bicho é esse que tá correndo aqui? Tem o Winged Horse, que é um Pegasus, né? Vocês podem ver aqui. Ele é até meio parecido com o Pegasus do Mow Creators, inclusive. Dá pra montar nele e ele dá pra ser domesticado, só que aos poucos. Tem o Unicórnio, que é esse daqui. Também dá pra montar nele, só que também tem que domesticar ele. Igual o cavalo normal do Minecraft. Tem o Testral, que é um tipo de... É Testral o nome dele? É Testral. É um tipo de cavalo do mal. Sei lá, um cavalo obscuro. Tem esse Billy Wing, que é um inseto que tinha também, né? Tem o Grifo, né? Que é esse aqui. É um Grifo bem maior, bem mais bonitinho. Não é bem maior, mas é maior do que aquele outro. E ele é mais bonitinho do que o outro também. Tem o Grindelow. A Grindelow? Sei lá. É uma lula que aparece lá. Pra quem quer vencer, né? O Torneio. Agora, assim, não é competição. O Torneio Tribruxo. Que tem essa lula aqui, bem bizarra. Que eu tinha até um pouco de medo dela quando eu assisti. E era pra ela nascer na água. Porque ela morre, né? Se a gente não botar na água. E, por último, nós temos aqui um cavalo marinho. Que tem no filme também, né? Bom, pessoal. O vídeo de hoje já tá chegando ao fim. Então, se você gostou desse tutorial, já deixa aquele like top pra ajudar o canal. Não esqueça de se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!